No começo, o escritório funcionava de forma improvisada na sala. Sentei numa mesa que a gente já tinha, meu esposo já trabalhava em casa, então ele já fazia home office. E aí fiquei ali com ele, dividindo espaço. Só que com o tempo a gente foi vendo que a coluna já começou a doer, né? Porque se dividir numa mesa pequena, a gente foi vendo que já não estava dando muito certo. Aos poucos, a Carla adaptou esse espaço. E desde março de 2020 ela trabalha aqui. O que era uma solução temporária virou definitiva. Porque a empresa dela optou por manter os sócios e colaboradores em teletrabalho. Por uma questão de economia primeiro. Um ano com a empresa fechada, estava super caro, a gente estava gastando muito por mês. Assim, quatro salas, num edifício comercial em Goiânia, numa das avenidas principais que a gente tem aqui, que é a T63. Então assim, o gasto e ele fechado, e todo mundo em casa. Então assim, a gente falou, gente, não faz sentido. Além de não fazer falta para os clientes ter um endereço fixo, eles perceberam que os colaboradores estavam mais felizes em casa. A gente foi percebendo isso, tipo, o benefício dos colaboradores e nós também, que a gente também estava feliz de ficar em casa. E a questão do custo, né? Então a gente somou as duas coisas e falou, não gente, então vamos pra casa. Pra ela, a maior vantagem é a convivência com o filho de seis anos. Eu ficava muito longe do meu filho e hoje eu fico com ele o tempo inteiro. É praticamente 24 horas, só quando ele sai pra escola. Então assim, eu vejo ele crescer. Por mais que eu estou focada no meu trabalho, eu estou presente na vida dele. E depois de mais de dois anos de pandemia, uma pesquisa mostra que não só os funcionários, como a maioria dos chefes, estão satisfeitos com os resultados do home office. E para se estabelecer de vez no novo formato, muitas empresas precisaram investir em ferramentas de gestão à distância. Hoje nós temos aplicativos voltados para o relacionamento, para tarefas e também para gestão de equipes. O próprio gestor, né? Ele pode acompanhar uma equipe multitarefas em vários estados, por exemplo, e em várias localidades diferentes. E aí ele consegue saber o que cada um está fazendo e acompanhar o trabalho de cada um nesses softwares. E mesmo sem a necessidade de isolamento, a tendência é de que mais empresas testem o trabalho remoto. Carga tributária é menor, né? Esses encargos trabalhistas são menores, tanto para quem está trabalhando em home office, quanto para o empresário também. Então é uma tendência que veio para ficar mesmo.